Bom, o que nós vamos começar a estudar é o que nós chamamos de Introdução à Química. E primeiro vamos entender o que é matéria e o que é energia. Mas antes, o que a gente pode ver é entender o que é química. Química é um ramo da ciência que estuda as transformações da matéria. Que estuda as transformações da matéria. Mas o que é matéria? Bom, matéria, vamos definir aqui. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Quando a gente pensa em colocar exemplos de matéria, é tudo aquilo que possa existir. Na verdade, é até aquilo que a gente não consegue enxergar. Essa mesa que nós estamos, ela é formada por matéria. Porque ela possui massa e ocupa lugar no espaço. Mas o que significa essa frase? Possui massa. Qual é o teu peso? É verdade, pode falar. 51, tá, que seja. Mas, em português nós falamos, no dia a dia, aliás, nós falamos que tua massa, o teu peso, é de 50 quilos, por exemplo. Mas o correto, dentro da ciência, não é falar peso. Mais tarde, tu vai estudar em uma outra matéria, que tu vai pegar bem, que é física. Em física, nós aprendemos que peso é a força com que a Terra atrai os corpos. A massa, a tua massa é de 50 quilos. Então, vamos falar assim. Matéria é tudo aquilo que possui massa, ou seja, que ela tem um determinado peso. Ela pesa, ela tem uma determinada massa que pode ser expressa por quilogramas, por exemplo. E o que é volume? Significa espaço ocupado. Por exemplo, essa borracha que está aqui nessa mesa, ela é uma exemplo de matéria? Sim. Segura. Ela tem massa, porque ela tem o que a gente consegue sentir, o determinado peso dela. Se a gente pudesse colocar aqui, será? Elas teriam 50 gramas. Ela tem um volume, ou seja, ela ocupa um espaço? Sim, ela ocupa um lugar no espaço. O ar desta sala é um exemplo de matéria? Por quê? Porque ele tem massa. Então, já todo o gás, o ar que a gente respira, é formado, por exemplo, o ar que nós respiramos é uma mistura de gases. O ar que nós respiramos é uma mistura, depois a gente vai entender o que significa isso. É uma mistura de gases. E esses gases, eles têm uma determinada massa. Tudo gás tem massa. Tu lembra da tua botija, da tua casa? Daquela botija, do dia? Ela não tem uma massa. Ela não tem um formato, gordinho, assim. Ela não tem um volume. Então, ela tem uma massa e ela tem um volume. Tudo bem? Uma coisa importante que a gente tem que verificar também, isso que é fundamental para dentro da química, trabalhar com transformações nas matérias, é entender uma outra relação, que é chamada de objeto. Já, o que é matéria mesmo? É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. O que é objeto? Objeto, aliás, coloquei, pulei um pouco. Objeto não. Corpo. O que é um corpo? Corpo é uma... Porção limitada de matéria. Corpo é uma porção limitada de matéria. Vamos colocar o outro aqui. Podemos colocar o objeto. O que vem a ser o objeto? É quando você coloca o corpo com uma função. É o corpo com uma função. Vamos relembrar o exemplo básico. Se a gente ver um monte de madeira, aquilo ali é matéria. Por quê? O que é matéria? Tudo aquilo que contém massa, possui lugar no espaço. Você transforma madeira, sei lá, em tábuas. Você transforma madeira em tábuas. O que é isso daí? Isso é um corpo. De novo. Você tem várias toras de madeira. Aqui, que lindo esse desenho, né? Essas aqui são toras de madeira, tá bom? Vamos lá. Deixa, aliás, a gente desenhar aqui uma outra coisa. Vamos desenhar aqui uma arvorezinha, né? Olha, linda, não é verdade? Aí tem aqui várias arvorezinhas. Árvore vai ser nossa matéria. É só um exemplo. Ou seja, tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas só que essa matéria, por exemplo, essa madeira, eu posso transformar o quê? Em tábuas, concorda comigo? Essas tábuas são o quê? Objetos. O que é um objeto mesmo? Perdão, desculpa. Mais uma vez, isso aqui é o corpo, né? Que nós chamamos. O que é corpo? Uma porção limitada de matéria. E, finalmente, eu posso transformar esse negócio aqui. Vamos pensar aqui num... Ah, sim, é verdade. Uma cadeira. Deixa eu desenhar aqui uma cadeira. Pronto, né? Uma cadeira seria o quê? Um... Por que que é um objeto? Essa é a definição básica. Ficou claro aqui a ideia? Bom, o problema é que eu fiz exemplos gerais de ir pra ti. Dentro da química, nós trabalhamos também com as chamadas substâncias químicas. E fica mais fácil tu lembrar o quê que é substância química quando tu toma um remédio. Por exemplo, quando você está com dor de cabeça causada por uma gripe, por exemplo. Qual o remédio que eu tomo e passa pra ti? Neusaldina. Neusaldina. Neusau... 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 Neusaldina. Bom, eu me lembro que a Neusaldina é formada por uma mistura... Olha a palavra que eu vou utilizar agora. Por uma mistura de pelo menos duas substâncias, que são a Dipirona... Neusaldina. Neusaldina. E a... Neusaldina. 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 Tudo bem? Vamos entender o que é mistura? Em primeiro lugar, vamos entender o que é que nós chamamos de substância. O que nós definimos como substância é um sistema com um único tipo de molécula. Neusaldina. É o sistema... Contém as mesmas características em toda a sua extensão. Olha, isso é uma classificação bem grosseira, na verdade. Mas pelo menos dá para ter uma ideia. Imaginemos um copo com óleo. Óleo de cozinha, esse óleo que nós utilizamos. Mais tarde você vai aprender que o óleo de cozinha, o óleo de soja, ele é formado por um grupo de moléculas, por um único tipo de moléculas. Moléculas bem grandes, que a gente chama de óleos. Seja como for, quando você examina um copo cheio de óleo, em toda a extensão do copo, se você pudesse analisar em laboratório, você verificaria que em todos os pontos do copo, as menores partículas que existem dentro do copo são iguais entre si. Ou seja, tem a mesma substância. Você entendeu aqui a ideia? E isso é que é a questão. Tudo à nossa volta é formado por substâncias, ou mistura dessas substâncias. Essa parede, ela é formada, essa parede é branca, por causa da massa acrílica que foi colocada nela, que essencialmente é carbonato de cálcio. É uma substância. A madeira dessa mesa, ela é formada, de modo geral, por uma única substância, que é a celulose. A roupa que você está utilizando, dependendo do tipo, claro, ela é feita de um único tipo de substância, ou mistura de substâncias. Mas no caso, principalmente, é fibra de algodão, que também é um tipo de espécie de celulose. Ficou claro aqui a ideia? O plástico é uma substância só. O fio que está dentro desse cabo, que é cobre. Então, tudo à nossa volta existe. Ou a substância, ou uma substância pura, ou a mistura delas. Como assim, Henrique? Substância, essa definição que eu coloquei, que eu coloquei, na verdade, é a definição de substância. Escreve aí. Substância pura. Substância pura significa uma única substância. Substância pura é o sistema que contém as mesmas características em toda a sua extensão. Então, portanto, o que é mistura? Mistura é a união de duas ou mais substâncias. Mistura é a união de duas ou mais substâncias puras. Ficou claro aqui a ideia? Toma cuidado agora, Lorena. Porque eu posso ter dois tipos de misturas aqui. Eu posso ter o que nós chamamos de mistura... Respira. Mistura homogênea. Mistura homogênea ou mistura heterogênea. O que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é aquela que forma uma única fase. Já vou explicar o que significa fase. Mistura heterogênea. O que é? Mistura heterogênea é aquela que forma duas ou mais fases. De modo geral, nós identificamos essas fases pela análise de nossos olhos. Quando olhamos para uma data de substâncias, nós verificamos se é homogênea e heterogênea. Imaginemos um copo com água e você coloca um pouquinho de açúcar dentro dessa água. Você tenta homogeneizar. E, obviamente, o açúcar vai desaparecer, aparentemente, dentro da água. Não é verdade? Você sabe que o açúcar está lá dentro. Ou seja, você não consegue perceber onde acaba a água e começa o açúcar, onde começa o açúcar e começa a água. Não é isso? É verdade? Então, por exemplo, podemos colocar o exemplo aqui, exemplo número 1. A mistura de água e açúcar, água mais açúcar, é uma mistura o quê? Homogênea. O ar que nós respiramos, o ar puro, um ar puro, sem poeira, ele pode ser uma mistura homogênea e heterogênea. O ar, por exemplo, o ar que nós respiramos, o ar, olha só, eu vou colocar ar puro filtrado, tá bom? O ar puro filtrado é a mistura de quê? De oxigênio, de nitrogênio, de dióxido de carbono e de outros gases. Ficou claro aqui? Tá aqui nesse momento, tu consegue diferenciar o oxigênio do nitrogênio do gás carbônico? Então, essa mistura do ar puro, claro, é uma mistura homogênea ou heterogênea? É homogênea porque eu não consigo, com os meus olhos, diferenciar uma fase de outra. Ah, eu acho que eu entendo a tua dúvida. É porque às vezes, no final de uma tarde, quando a gente vê o ar, a luz do sol entrando por uma janela, a gente consegue ver, não sei se você já lembra disso, a gente consegue ver pequenas partículas no ar, às vezes, poeira. Por isso que eu coloquei aqui, olha, ar puro filtrado. Exemplo de mistura heterogênea, ar atmosférico. Ar atmosférico é uma mistura homogênea e heterogênea. Porque, além do ar, existem partículas de poeira suspensa, poluição, né? Existem partículas de poeira suspensas no ar. Então, eu consigo, sob dadas condições, é claro, ver essas partículas de poeira. Portanto, é uma mistura homogênea e heterogênea? Heterogênea. A água de torneira é uma mistura homogênea e heterogênea? Por quê? Eu vou mudar a pergunta. A água de torneira, digamos que ela seja uma água, não tenha, sei lá, bichinho nela. É uma substância pura ou uma mistura? Vamos lembrar o que significa substância pura. Substância pura é um sistema em que toda a sua extensão existe uma única substância. O que é uma mistura? É a união de duas ou mais substâncias. Agora, eu te pergunto. Água de torneira, água mineral, água mineral que tu toma em casa, é uma mistura, é uma substância pura ou uma mistura? Na verdade, ela é uma mistura. Tudo bem. Hã? Pois é. Ela é uma mistura porque a água mineral que nós tomamos em casa, ela contém sais minerais dissolvidos. Tudo bem? É nesse sentido que ela é pura. Água, não tem aquele comercial? Água pura da fonte, até você. Não tem aquele comercial que é desse tipo? Por que ela é chamada de água pura? Ela é chamada de água pura no sentido que ela é potável. Mas, quimicamente falando, o que a gente está aprendendo agora, ela não é pura, ela é uma mistura. Uma mistura homogênea e heterogênea. Ela é uma mistura. Por que é heterogênea? Porque ela não possui vários, mas ela não mistura de várias questões. Lembre-se, esse é um erro muito comum. Uma mistura, existem dois tipos de misturas, mistura homogênea e heterogênea. Mistura homogênea é aquela que eu não consigo diferenciar as fases. Eu não consigo ver partículas dentro da água. Quando você pega um copo de água mineral, se você vê alguma coisa boiando na água, você vai tomar? Ou seja, você só toma a água quando ela é uma mistura homogênea e heterogênea. Quando ela for homogênea. Você entendeu o que é a ideia? Esse é o pulo do gato na questão. Mistura heterogênea, quando eu olho, eu consigo diferenciar uma fase de outra. Você quer ver um outro exemplo de mistura heterogênea? Mistura de água e óleo. A mistura de água e óleo é uma mistura homogênea ou heterogênea? Porque eu verifico duas fases distintas. Eu vou colocar aqui o desenho. Eu coloco aqui um recipiente. E dentro do recipiente, eu coloco um pouco de água. A água vai ficar embaixo. Quando eu colocar o óleo, o óleo vai ficar onde? O óleo vai ficar em cima. Ou seja, quando você olha, você consegue diferenciar uma fase de outra. A definição de mistura homogênea e heterogênea tem a ver com a análise que eu faço com os meus olhos. Ficou claro? Lógico que tem algumas armadilhas. Mas, de modo geral, é bem simples. Ficou clara aqui a ideia? Vamos fazer alguns exemplos, ver se nós entendemos bem a ideia. Vamos lá. Exemplo A. Só repetindo aqui, só para ficar claro, tá bom? Ar atmosférico. É uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura? Heterogênea. Por quê? Exato. Dá para ver as partículas de poeira dentro do ar. Se fala? Pode falar. Ah, legal. Vou escrever aqui agora. Água com gelo. É uma mistura homogênea e heterogênea. O que me dê a definição de mistura homogênea? Muito bem. Na verdade, fala mais simples. Uma mistura homogênea é aquela que eu não consigo diferenciar. Eu só consigo perceber uma fase. O que é mistura heterogênea? Eu tenho duas a mais fases. Água com gelo. É uma mistura homogênea e heterogênea. Heterogênea. Porque quando eu tenho um copo com água, eu tenho a água e as partículas de gelo dissolvendo. Estão boiando lá. Se tu perguntar para mim quantas fases tem isso aqui? Tu vai falar. Tem duas fases. Quantos componentes contém? Só tem um componente. Quando eu falo componente, são as substâncias. Que é a... Não, seja chique. A água. A água líquida é formada por moléculas de água. O gelo é formado por moléculas de água, só que no estado sólido. Interessante, né? Já. Outra aqui. Exato. Mas a gente está falando de algo mais sutil. Tem mesa de mármore na tua casa? Não. Já vi uma mesa de mármore na tua vida, né? Não. O mármore de uma mesa é uma mistura homogênea e heterogênea. Heterogênea também. Sabe por quê? Porque tu tem que usar a definição para classificar. Quando tu olha para o mármore, o que significa homogênea? É igual do começo ao fim. Quando tu vê uma mesa de mármore, cada detalhezinho dela é igual, completamente igual, da mesma cor, do mesmo jeito? Não. O mármore, se tu perceba bem de perto, tem partículas pretas, outras são marrons, algumas são brancas. E isso é uma mistura. E é uma mistura heterogênea. Isso é importante lembrar, porque eu passei os exemplos para ti. As misturas podem ser gás-gás, como o ar que a gente respira. Elas podem ser líquido-sólido, líquido-líquido. Por exemplo, se eu colocar aqui, mistura de álcool mais água. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. Porque quando eu pego a água e misturo com o álcool, eu não consigo diferenciar uma fase de outra. Fica tudo completamente misturado. Esse álcool aqui que a gente está usando, por exemplo, para a nossa mão, é uma mistura de álcool com água, em uma proporção de 70%. 70% de álcool é 30% de água. Tu consegue diferenciar uma fase de outra? É uma mistura homogênea ou heterogênea? Por quê? Porque eu não consigo diferenciar uma fase de outra. Ficou clara aqui a ideia? Sim ou não? Beleza. Não esquece alguns detalhes aqui. O que esses, quando eu falo para ti, o exemplo, eu sempre coloco em um copo, eu coloco um objeto, eu coloco algo para a gente estudar, algo para a gente ver. Isso se chama sistema. Tudo bem? Sistema. Isso é importante, porque a gente vai ter que lembrar de uma definição. Anota isso daí. Regra número 1. Toda mistura. Toda mistura. Que pode ser homogênea. Ou heterogênea. É um sistema. Regra número 2. Nem todo o sistema é uma mistura. Isso, depois de falar, escrever isso, eu posso te explicar algo que eu deixei um pouco para trás. Lembra do exemplo de água e gelo? Vamos falar de novo do água e álcool primeiro. Água e álcool, foi o último exemplo. Exemplo D. É uma mistura, correto? Por que ele é mistura? Me dá a definição de mistura. Muito bem, essa resposta é perfeita. Mistura é quando eu faço a união de duas ou mais substâncias diferentes. Respira. É uma mistura e, portanto, é um sistema. Porque o sistema é tudo aquilo que eu estudo. Tudo bem? Mistura de água com gelo. Aliás, juntar água com gelo. É um sistema? Sim, porque eu posso estudá-lo. Colocar dentro de um copo e ficar olhando para ele. Aí, eu posso definir se ele é homogêneo ou heterogêneo. Concorda comigo? Homogêneo no sentido que homogêneo mesmo significa uma única fase aos meus olhos. Heterogêneo significa duas ou mais fases em relação aos meus olhos. Agora, eu te pergunto. A mistura de água e gelo, juntar água e gelo, é uma mistura? Não, porque mistura significa duas substâncias diferentes. Mistura de água e gelo é um sistema, mas não é uma mistura. Mistura de álcool e água. Colocar álcool e água juntos. Se é uma mistura, sim, porque são duas substâncias diferentes. É um sistema? Sim, porque eu posso estudar aquele treco. Você entendeu a diferença? É por isso que eu descrevi que toda mistura pode ser o quê? Homogênea ou heterogênea. E ela é, por definição, o quê? E ela é, ela tem que ser o quê? Um sistema. Mas só que nem todo sistema vai ser uma mistura. O exemplo é a água e gelo. Ficou claro que a ideia é sim ou não? Esse é muito fácil, doutora. Mais fácil do que isso? Só? Não, é só outra coisa. Tem uma outra relação chamada coeficiente de solubilidade, que a gente vai ter que lembrar aqui. Vamos lá? Continuando aqui. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima. É a quantidade máxima de substância. que pode ser dissolvida em água. Uma quantidade padrão de água. Vamos entender o que significa isso. A tua mãe costuma fazer sucos em casa? Alguma vez ela fez alguns... Oi? É, sei, é horrível esses negócios. Muito saudável. É... Alguma vez ela fez algum suco de tal forma que ficou tão doce que o açúcar ficou no fundo do... da jarra? Às vezes acontece, na verdade. Eu tô falando isso. É porque... Quando você tem uma quantidade de água, existe um limite para a quantidade... para a quantidade de sal, açúcar, alguma coisa que tu possa pôr lá dentro. Depois de um ponto, não vai dissolver mais. Imaginemos um copo com água. Um copo razoável de água. Um copo bem grande de água. Aí eu coloco uma pitadinha de sal. Vai dissolver. Depois eu mexer bem, hemogeneizar. Vai mexer. Eu vou mexer e vai dissolver completamente. Vai formar uma mistura homogênea. Por que vai formar uma mistura homogênea? Essa é a resposta. É desse jeito. Com os meus olhos, eu não vou conseguir detectar o sal. Aí eu sou bem cabocão, eu vou colocar uma colher de sal. Tá bom? Ah, aliás, eu vou colocar mais duas colheres de sal. E vou começar a mexer. Pela lógica, pela tua experiência, tu acha que vai dissolver todo o sal que eu coloquei? Vai dissolver até um ponto, né? Vai dissolver até um ponto. Mas depois não vai dissolver mais. E o excesso de sal, ou seja, o sal que não foi dissolvido, ele fica bem aqui, olha. Ele fica no fundo do recipiente. Isso é válido para qualquer coisa. Sal, açúcar, tem um limite para quanto? Tem um limite para que uma determinada quantidade padrão de água, ela consiga dissolver o objeto. Ou seja, eu não vou ter mais uma mistura homogênea, eu vou ter uma mistura heterogênea. Esse limite, que é a quantidade máxima de substância que eu posso dissolver dentro d'água, que se chama coeficiente de solubilidade. Você entendeu a ideia? Toma só um cuidado, que a gente pode falar depois. Eu só vou comentar sobre isso, que isso aí é para outra série que você vai estudar. Mas a questão principal é que esse coeficiente de solubilidade, ele aumenta, de maneira geral, ele aumenta de acordo com a temperatura, tá? Se for sólido, eu estou falando de algo misturado à água. Se for sólido, por exemplo, eu estou falando de sal, estou falando de açúcar, eu estou falando de um remédio. Se for sólido, o coeficiente de solubilidade, ele aumenta, isso aqui, olha, vou escrever aqui, coeficiente de solubilidade. Ele aumenta com o aumento da temperatura. Aumenta com, com, ele aumenta quando você aumenta a temperatura. Lembra daquela experiência em casa, o que é mais fácil? Fazer o leite com água gelada ou com água quente? Se você tem leite em pó, vai dissolver ele em água. Mais fácil fazer isso com água gelada ou com água quente? Meu Deus do céu, tu nunca fez um copo de leite na tua vida, né? Bom, não importa. Com água quente, o mais fácil é dissolver um sólido, porque quando você aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Ou seja, fica mais fácil dissolver. Respira. E se for gás? Se for em gases, é o contrário. No caso de gases, como, por exemplo, o gás carbônico do refrigerante. O gás carbônico do refrigerante, o que é mais fácil? Você vai ter, me responde de maneira bem simples. Eu vou ter mais gás no refrigerante. O refrigerante quente ou no refrigerante gelado? Muito bem. Ou seja, quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. No caso de gases, tudo bem? No caso de gases, quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. Ficou claro aí? Vamos tentar fazer exercícios. a solubilidade. A AN tries, no refrigerante. O perseverante, a solubilidade. Não seja, Pode melhor passar. T Entre Crewе